E aí, jovens, como é que tá, hein? Aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech. Ô, jovens, há um tempo desse atrás, eu fiz um vídeo de EOS, tá? Que eles tinham colocado o Redmi Note 9, o Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro para EOS, tá? O Xiaomi MIUI News colocou lá que esses smartphones tinham caído em EOS. O que é o EOS, jovens? O EOS é o End of Support. E aí eu pensei comigo, caramba, mano, mas esses smartphones caíram em EOS, até falei no vídeo, a questão de serem smartphones mais potentes e de eles não terem colocado o Redmi Note 9 e o Note 9 na lista. Foi só o Redmi Note 9S e Pro Max, tá? E também incorporaram o Redmi Note 9 Pro 5G, que é o Mi 10T Lite. E aí, cara, eu comecei a pensar, vou passar a notícia do jeito que eu peguei, vou vender o peixe do mesmo jeito que eu comprei, foi exatamente essa, essa expressão que eu usei no vídeo, né? E aí, jovens, hoje sai uma atualização Mi Pilot para o Redmi Note 9S. E aí, cara, eu me senti na obrigação de vir cá e noticiar isso aqui para vocês, tá? Pelo jeito, o site Xiaomi Mi Wai News se equivocou nessa informação, tá? Pelo jeito, eles se equivocaram nessa informação. E agora, jovens, é o seguinte, Ah, Cid, então você veio cá limpar o bumbum deles, né? Não, não. É o que eu falo, jovens, nós passamos a notícia aqui do jeito que a gente recebe, certo? E o que que acontece? Nós passamos a notícia do jeito que recebemos e eu sempre deixo bem frisado nos meus vídeos, tá? Eu não estou falando nada, a notícia é do site, justamente por causa dessas situações, beleza? Bom, jovens, então é isso. Parece que esses aparelhos não caíram em iOS, o que me deixou feliz, tá? Porque são aparelhos recentes e aparelhos que têm muitos usuários, tá? E essa questão do iOS, jovens, ela é bem complexa, por quê? Quando você fala que um aparelho está em iOS, ele não recebe mais nada, nem pede segurança, tá? Então, eu vim cá só para dar esse adendo aqui para vocês, tá? E frisar que, pelo que parece, o Xiaomi MiUI News se equivocou com essa notícia aí, beleza? Eu trago mais novidades assim que souber, tá? E é isso aí. Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus